Bom, nesse vídeo eu trago cinco dicas de como sair da mesmice com a guitarra. Renovar um pouco o que a gente toca, trazer um pouco mais de variedade para aquilo que a gente faz com a guitarra, essas coisas fazem bem, mantém a gente motivado por mais tempo. E a ideia aqui é inverter, é subverter um pouco os padrões com os quais você já está acostumado ou acostumada na guitarra. Fazer as coisas de um jeito diferente implica necessariamente em pisar, mesmo que de leve, para fora da zona de conforto. É não fazer o que sempre se faz, é não usar sempre as mesmas soluções. E isso quer dizer que talvez não seja assim tão imediatamente divertido. Porém, se a gente resiste ao impulso de abandonar uma ideia nova só porque ela não trouxe uma mini recompensa instantânea, maravilha. Porque isso não só é uma coisa que se espera de um ser humano adulto, mas também significa que a recompensa é maior se a gente tiver mais paciência. Quase sempre é o caso. Outra coisa ainda, anote essas ideias. Porque se você não anotar, você vai assistir esse vídeo e depois assiste um próximo e depois o seguinte e no final do dia, tudo isso aqui vai ser no máximo uma vaga lembrança. E faça mais, anote e elabore as suas próprias ideias a partir desses preceitos aqui e compartilhe com a gente nos comentários desse vídeo. Pegou já o lápis e o papel? Dica número 1. Pegue a sua escala favorita, a minha, obviamente, é a pentatônica de Mi maior. E dessa escala favorita, escolha uma nota para não tocar. Exclua essa nota de todas as oitavas. Você pode escolher essa nota pelo nome dela, no caso da penta, de Mi maior, tirar só o sustenido, o que significa, se for um pensamento intervalar, tirar a terça maior. Eu costumo pensar mais por intervalos, me ajuda mais. E criei licks, criei solos, riffs, progressões, com aquela escala, menos aquela nota retirada. No começo é um pouquinho difícil, mas depois fica só legal. E isso é muito bom, porque tirar uma nota da escala que a gente sempre toca, da nossa favorita, tira a gente do piloto automático quando toca aquela escala. A gente é levado a pensar bem mais sobre o que está fazendo e isso faz super bem. Bom, vamos lá. Eu toco primeiro a pentatônica de Mi maior, depois eu toco todas essas notas sol sustenido, retiradas de todas as oitavas. Foi uma péssima ideia tirar a terça maior da penta. E depois eu mostro como é que eu me saí com isso. E depois eu mostro como é que eu me saí com isso. Um outro jeito de pensar sobre isso é, em vez de se excluir uma nota ou um intervalo, você pode excluir uma corda. Claro que não significa tirar a corda da guitarra, é só pular essa corda na hora de tocar. Essas escalas, riffs, solos, etc. Dica número 2. Tire licks, tire riffs, solos de outros instrumentos. Adaptar o fraseado vindo de um outro instrumento ou voz à guitarra pode ser desafiador e, consequentemente, benéfico. Porque a mecânica de funcionamento de um instrumento ou voz, frequentemente influencia na maneira que frases são elaboradas e tocadas nesses instrumentos ou cantadas. Nesse caso, eu evitaria tirar frases de violão ou de baixo, porque a mecânica desses instrumentos é muito parecida com a da guitarra. Para esse vídeo, eu tirei esse lick aqui. Dica número 3. Se você toca com palheta, passa um tempinho tocando sem. No meu caso, que toco quase sempre sem palheta, a dica é passar uns dias tocando com. Aliás, isso me faz lembrar de um clipe em que o Joe Bonamassa fala mais ou menos sobre isso. A ideia aqui também é fazer o que é menos habitual. Por uns dias só, não precisa ser um compromisso a longo prazo. E eu aqui, passando uns dias tocando com palheta, fiquei com vontade de reincorporar isso às coisas que eu faço e alternar mais entre as duas coisas, entre palhetas e dedos. Tchau, tchau, tchau. Dica número 4. Toque sem qualquer efeito. Zero. Esse é especialmente difícil para mim, porque eu tenho uma certa dependência psicológica de reverb. Eu me sinto meio desamparado quando eu não uso reverb, eu me sinto mais triste. Mas, para o propósito desse exercício, faz bem, porque... Bom, reverb tem uma característica de esconder um pouco as notas meio mal tocadas, que a gente finge que não tocou. Em outras palavras, reverb e delay também, para algumas pessoas, deixam as coisas um tanto mais fáceis de serem tocadas, coisa da qual eu não estou reclamando. Mas retirar esses efeitos, de vez em quando, pode ser uma experiência valorosa, mesmo que seja mais árido tocar assim. Porque nos faz prestar atenção, mais atenção em algumas coisas, especialmente nos finais de frase. Para mim, o efeito difícil de viver sem é o reverb, mas para você pode ser overdrive, pode ser chorus, enfim, retire tudo e faça esse teste. E esse sou eu tocando penosamente, sem qualquer efeito, sofrendo. E esse sou eu tocando penosamente, sem qualquer efeito. Dica número 5 Experimente outras afinações Você sabia que essa dica ia chegar, né? Descer a afinação de todas as cordas em meio tom ou um tom é legal, mas eu acho que seria mais interessante explorar uma outra afinação que mudasse a relação entre as cordas. Uma afinação aberta seria uma boa ideia, ou alguma afinação alternativa, customizada, que você vai desenvolver. Bagunçar um pouco a relação entre as cordas pode fazer brotar música que você não criaria em outras circunstâncias. E esse sou eu tocando em sol aberto, agora de volta com o reverb. Dessas cinco dicas, escolham aquelas que mais parecerem agradáveis, mais parecerem úteis. E se vocês querem ouvir algumas dicas a mais a respeito de como sair da rotina com a guitarra, cliquem nesse vídeo aqui, esse assunto aqui vai interessar. Enfim, por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Então, tchau.